Fala que fala pessoal! A Bonsantana é pra mais um vídeo aqui no canal, um motovlog aí pra vocês E eu tô no sentido de Minas Gerais, pessoal Sentido de Minas, certo? E nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês Vale a pena ter uma Abrax 160? No ano de 2022? Resposta pra vocês, vale, vale muito, pronto Curta e direto Curta e direto pra vocês, ainda mais Nesse momento que estamos passando Com tudo muito alto, né? Gasolina Peças também estão caras Importação e exportação também está precário Matéria-prima, enfim Com toda a situação que está passando O povo brasileiro Eu acredito que sim, pessoal Vale a pena você ter uma Abrax 160 Se é uma moto que você pensa em pegar, cara Não pense duas vezes Pegue Se tiver uma bem conservada, melhor ainda Por que que acontece, pessoal? Eu não estou a favor de você comprar a moto 0KM da fábrica Sendo bem sincero com vocês Por quê? Porque você vai pagar um bolo absurdo, de muito caro E a moto não vale isso tudo, sabe? De qualquer maneira, rapidinho Eu vou só dar uma ajeitada aqui na câmera Que eu acho que está muito alto Beleza, pessoal? Rapidinho, dando uma ajeitada aqui Questão de ângulo Agora eu acho que está show de bola Então o que acontece, pessoal? Adquirir a moto diretamente do fabricante Está muito, muito caro E eu sou a favor de você comprar uma boa moto usada Você vai economizar Você vai ter uma grande economia Não é economizar não Você vai ter uma grande economia Mas é aquelas coisas Toda moto que você for pegar Você tem que fazer uma revisão Indico até você fazer uma revisão completa Para você não ter problema Porque moto é o seguinte, pessoal Isso aqui é a tua segurança, cara Está entendendo? É a tua segurança É a tua alegria É o teu tudo Por quê? Porque um errinho de moto Vocês sabem que pode custar muito Então o que acontece? Cara, dá uma revisão na tua moto Para você ficar bem tranquilo E você poder fazer suas boas viagens Certo? E curtir a tua vida da melhor forma possível É só para vocês terem uma noção Recentemente fiquei na mão Porque a minha bateria Ela tinha ido para o espaço E, cara Eu estava bem longe de casa Eu não estava viajando Mas, tipo assim Eu ia viajar Tipo, na semana Antes de viajar Aconteceu isso na bateria Graças a Deus Porque se eu estou viajando E a bateria para Eu nem sei o que eu faço E, tipo assim Geralmente em boas viagens O que eu faço, pessoal? Eu dou uma paradinha Dou uma esticada nas costas Você está me entendendo? E depois a gente mete bronca E foi justamente isso Eu tinha ido para um certo lugar Cheguei nesse lugar Fui pedir uma informação De religuei a moto Quando eu fui ligar de novo Ficaria Minha moto não ligava, pessoal Então, assim É complicado Faz uma boa revisão Toda moto que você for comprar usada Vai ser preciso fazer isso Certo? Mas, cara É só alegria Então é isso, cara Quando você estiver negociando Pô Vamos supor O valor é 15 Tenta reduzir aí Uns milzinho Tá ligado? Uns mil e quinhentos Se for possível Porque você sabe Que esse valor Você vai ter que colocar No mecânico Pra poder resolver a moto Beleza, pessoal? Agora, em relação A Braille 160 Sensacional Tem peça em todo canto Todo mundo sabe mexer, cara Não tem um Inclusive, quando eu fiquei Na mão lá Lá em Tipo assim Eu sou da Zona Norte do Rio de Janeiro Fiquei na mão na barra Cara, parei na mecânica lá Pedir informação O cara falou Ó, é bateria Calma aí que eu vou resolver Já desmontou minha carenagem Já sabia onde era Já pegou a chupeta Ligou a moto Falou Irmão, olha só Vai pra casa E resolve lá Tá ligado? E é isso, mano Deu tudo certo Todo mundo sabe mexer nessa moto Tem peça em todo lugar O valor é bem acessível Tá entendendo? Você recebendo um salário mínimo Você consegue manter Essa moto Tá entendendo? É uma moto que não tem problemas Tá entendendo? Com frequência Eu mesmo faço manutenção Básica Tá entendendo? É troca de óleo Fluido Tá ligado? E assim vai, mano Assim vai Apareceu um problema Vou lá no mecânico É isso, isso, isso Resolve E tá pronto Tá ligado? Sem mistério É uma excelente moto Pessoal Recomendo demais Você adquirir uma moto dessa Nesse ano de 2022 Se você tem Vai sem medo Agora Eu já andei na Cross Tá ligado? Já andei na Cross Muita gente fica na dúvida Entre Yamaha e Cross Antigamente Há uns anos e pouco Atrás Eu tinha ido na Yamaha Pra poder Ver outra moto Porque eu tenho interesse De adquirir uma moto maior Isso é uma grande vontade minha E eu fui via Lander Na época não tinha Tava no começo da pandemia E o interessante Era que a Yamaha Tava fazendo Tava abrindo oportunidade Sem entrada Para as pessoas Então o que acontece? Eu acho isso uma vantagem Pô A pessoa não tem a moto Não tem Sabe Não tem um dinheiro de entrada De repente Ela querendo muito Ela vai lá Na concessionária Amaha E faz dessa forma Vai lá ver se o nome tá limpo Não sei como é que funciona Mas eu acredito que é assim E adquire a moto Daquela tranquilidade A Honda Era diferente Quando eu fui Tinha que dar uma entrada Mas assim Eu não sei como Como tá A situação hoje Eu também não sei Como é que é As condições de cada um Porém o que eu posso dizer É o seguinte A Broz Eu acho ela Sensacional Tá entendendo? Pontos negativos Falta a sexta marcha Certo? Mas não me atrapalha em nada A viagem Ó Pra eu ter uma noção Eu tô indo pra Minas Gerais Aí vocês falam Pô Ramon Legal Cara Pra vocês terem uma noção Melhor ainda Eu tava com mais ou menos Uns 10 reais 15 reais de gasolina Tá entendendo? Que eu dei um olhazinho Na sexta-feira Aí eu fui completar o tanque O tanque deu 45 reais Dessa Broz Olha só Eu não sei se vocês conseguem ver no painel Os pauzinhos Tá tudo no máximo Tudo no máximo Lógico que eu tô rodando Então tem isso Mas eu parei ali em Petrópolis Eu saí do Rio de Janeiro Fui pra Petrópolis Mano Só tinha descido um pauzinho Tá ligado? Muito econômica essa moto aqui Nada reclamar Antigamente Quando a gasolina tava baratinha Pra vocês terem uma ideia Eu ia pro trabalho Com 20 reais Botava 20 reais de gasolina Não trabalho distante De casa e tal Acho que uns 3km Tipo de ida e de volta Acho que uns 6 Sacando? Mas assim É... Cara eu andava muito Com 20 reais Eu andava muito Eu ia pro trabalho Voltava Ia pro trabalho Voltava toda semana Se eu fosse só nessa fita De segunda a sexta Eu acho que na quarta-feira Eu tava indo e voltando Pro trabalho de novo Com a mesma gasolina Com a mesma gasolina Com o mesmo 20 Hoje em dia Tá né Mais caro Então tipo assim Essa economia toda Como tinha antigamente Não tem Mas mesmo assim Cara é econômica Comparando com várias motos Comparando até mesmo Com o carro Cara Essa moto aqui Arrebenta É questão de conforto Ela é bem confortável Certo? É até você descobrir Uma moto mais confortável Que ela E você vê que ela não é Por exemplo É... Você anda numa Tenere Ou numa XRE Você vê que ela é Bem confortável Comparando com a Broise A Broise é... Eu sinto que ela é mais dura Em questão de banco Tá pessoal? Em questão de banco Mas é aquela parada Que isso não me atrapalha não Mano Eu... Os pontos positivos dela É tão importante Tão bom pra mim Que me favorece Tá ligado? E é aquelas coisas né Tu não vai dormir com a moto Então porra Dando as costas Você se acostar Tão gostoso Tão gostoso Nesse momento Que eu tô indo embora Mas de qualquer maneira pessoal Finalizar aqui Pra não ficar Né? Muito estendido Vale a pena demais Esse foi O meu O meu ponto de vista Certo? Em relação a essa motoca Já tenho Três anos ela Nada a reclamar Manutenção Como eu falei pra vocês Bem básica Certo? E é isso aí cara Nunca me deu problema Não deixe raízes Sério O broizinho é sensacional Show de bola pessoal Tamo junto Forte abraço E já deixa aquele like aí cara Pra ajudar mais pessoas Vamo que vamo A scrub A scrub Is a guy That thinks Is fly And is Also known As a bastard Always Talking about What he wants And just Sits on his Broke ass So 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 Têm Têm Têm